Pô, mano, aí é quase impossível. Pra você ter uma ideia, a gente vende quase mil perfil por mês, cara. Entendeu? Imagina só vender mil perfil. Não sei que o pessoal sabe, mas a gente conta uma base, uma história aqui, né? A gente hoje trabalha com 20% de tráfego do Facebook, valores, né? Capital, faturamento, 20% da monetização na ativa. Isso significa que somente 20% dos nossos ganhos são vindo de fonte diretamente do Facebook. Nossas cinco monetizações básicas são estrelas, sinais, stream, vídeos e marcas, entendeu? O resto todo é monetização seletiva e personalizada, né? Por exemplo, esse tipo de monetização que eu tô vendendo no perfil originais são monetizações personalizadas, né? Que é nós mesmos fazendo o trabalho de trazer recursos. Então, hoje, nós chegamos há dois, três anos atrás, temos 19 funcionários totalmente envolvidos no Facebook. Em todos os nossos tráfegos, em todas as nossas páginas, em todos os setores que nós executamos. Por isso que eu falei sobre isso, 20% abrindo essa informação no início, entendeu? Hoje, nós temos apenas seis, né? Porque de vez em quando, já são muitos. É impossível a gente conseguir conclusão da informação. É impossível nós conseguimos aquecer perfil, entendeu? Impossível. A gente não tem condição nenhuma, entendeu? A não ser se nós dobrássemos o valor dos perfis. E como é uma venda, como que eu posso falar, como é algo primário, algo que nós estamos ainda iniciando no mercado, a gente não tem prisão, não temos esse planejamento aqui conosco. Vamos analisar aqui, nós temos vários segmentos de trabalhos no Facebook, em outras situações como site monetizado, em outras redes sociais. Porém, nós temos planejamento de expansão do próprio negócio e das outras coisas que eu estava falando aqui agora. Só que de perfil, a gente não tem pretensão nenhuma de aquecer perfil. Porque a maioria, ô Ricardo, dos nossos clientes, é irrelevante isso para eles, entendeu? O que importa... Ô, Eduardo, fecha o seu apontão, por favor. Tá aí na cozinha. Desculpa. Voltando aqui. É irrelevante para eles o aquecimento do perfil, por quê? Porque a maioria das pessoas que pedem bastante perfis, eles já têm funcionários, entendeu? A maior importância, não questionando quem não tem, entendeu? Às vezes você fala assim, cara, eu quero um perfil ou cinco perfis, menos de dez perfis, né? Aí você mesmo pode aquecer, porque a maior importância, tanto para os caras que pedem muitos perfis, como para quem, às vezes, quer pouco perfil, A maior importância não é vir aquecido, né? A maior importância é o perfil ser totalmente legal, legalizado, né? Que é o nosso caso, e ser também um perfil que não venha a cair, né? Que venha a ter os dados corretos, que não venha a ter problema algum, ou problema nenhum, entendeu? Então, eu acredito que esse meximento do perfil é mais ou menos como algumas coisas pessoais. Se você aquecer seu perfil, esse aqui entra num setor aqui que eu passo para a galera nossa aqui, né? A gente tem... Eu nunca anunciei minha mentoria aqui no grupo, nunca anunciei cursos meus aqui no grupo, Embora eu dou mentoria, embora eu faça o curso, só que direcionado com outras pessoas de outro segmento, entendeu? Que já venham atrás desse propósito. O propósito aqui do grupo pode mudar? Pode. Uma hora eu posso, posso mudar, entendeu? Mas hoje o meu objetivo aqui no grupo não é esse. Quando você quer... O que eu quero falar aqui sobre algo que eu dou no curso, né? Quando você quer aquecer um perfil, você tem que saber. Você quer aquecer o perfil para quê? Você quer aquecer o perfil para vídeos? Você tem que fazer trabalhos em vídeos. Você quer aquecer o perfil para links, que é monetização seletiva? Você tem que aquecer o perfil para link. Você quer aquecer o perfil para captação de link, enchar de boot? E aí vai, cara, entendeu? Então, desculpa, pode ficar muito grande. Galera, agora eu estou conseguindo falar e estou aproveitando. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.